Bom dia a todos, cumprimento a mesa, cumprimento todas as autoridades, aqui na mesa, nobres representantes, os professores, as pessoas do Rio Adorno Cine, de Mundo Ops, agradeço muito o convite, feito ao Gaema PSJ da Cicaba, Gaema PSJ da Bambinas, hoje aqui representando o Ministério Público Estadual. O assunto que nos traz aqui é da mais alta relevância e seriedade. E quando nós temos a oportunidade de ouvir os estudos que têm sido desenvolvidos por técnicos da seriedade do professor Zufo, esse alarme realmente acaba sendo mais evidente no tocante à necessidade realmente de responsabilidade, seriedade e transparência por parte dos órgãos gestores, na condução dessa situação tão grave que nós enfrentamos e que caminhamos ainda para um cenário mais crítico. São muitas as considerações que nós poderíamos fazer aqui hoje, mas eu gostaria, na verdade, de enfocar alguns aspectos que me parecem mais flagrantes nesse processo de discussão. Nessa situação, juridicamente, se é que nós podemos fazer uma contribuição nesse sentido, hoje, aqui nesse momento importante, é que nós temos que partir de algumas premissas em relação ao gerenciamento dos recursos hídricos. O primeiro deles é que, de acordo com a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão, o gerenciamento dos recursos se dá de acordo com as bacias hidrográficas, algo que é uma unidade territorial definida de acordo com o curso natural das águas. Esse é o primeiro ponto. E aí, enfocando o renomado professor Paulo Alfonso Lerio Machado, nós podemos salientar que, segundo esse doutrinador, o maior nome do direito ambiental nacional e de renome internacional pelo seu reconhecimento, que trabalha muito essas questões dos recursos hídricos, prioritariamente devem ser atendidos por as necessidades, por interesses da bacia inerente ao curso natural das águas. Deve ser garantido o acesso equitativo, prioritariamente, a quem mora, reside, nessa região, na região abastecida pelo curso natural das águas. Com isso, sem querer dar margem a qualquer equipe, nós não negamos solidariedade hídrica. É importante deixar isso claro. Mas, nós partimos já com uma outra premissa que diz respeito à questão da outorga enquanto instrumento da máxima relevância de gestão dos recursos hídricos e que se presta, na verdade, justamente para o exercício de um controle quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos. É por meio do instrumento da outorga que os interessados em captar ou derivar se valem para ser analisado se essa retirada não vai prejudicar os múltiplos usos a que se prestam os recursos hídricos. Partindo, portanto, dessas premissas, nós temos que o momento de renovação de outorga nesse momento de renovação é justamente o momento oportuno para serem trazidos e realizados pelos gestores estudos sérios, reais, que analisem todo esse conjunto de informações para verificar realmente a possibilidade ou não de manutenção das vazões de retirada pleiteadas pelos interessados. E aqui nós já temos, na verdade, na situação concreta do sistema cantareira, a Sabesp enquanto outorgada do direito de usos do sistema cantareira. portanto, o que há que se ter muito claro é que não existe um direito adquirido por parte da Sabesp para atendimento da região metropolitana de São Paulo de manutenção das retiradas dos patamares anteriormente outorgados, ou seja, nas vazões que foram autorizadas por meio da Portaria 12 e 13 de 2004. Portanto, diante dessa concepção, é importante se ter clareza, porque muitas vezes, como bem colocou o professor Zulfo, quando se reivindica em cenários graves como nós enfrentamos, especialmente nesse mês de fevereiro, em que todos os municípios praticamente abastecidos tiveram problemas para conhecimento de água, a população para retirada, isso realmente é tratado de uma forma muito diferenciada, porque nós vemos muitas vezes realmente ser tratado como um favor à concessão de um metro cúbico a mais para realmente atendimento de uma necessidade premente e inquestionável dos municípios atendidos justamente pela bacia. Então, essa situação há que ser levada em consideração e eu até sugiro, já que se pensa realmente extrair um resultado dessa reunião, que se deixe realmente fixadas essas premissas básicas, jurídicas, a serem levadas em conta pelos órgãos gestores. Reforçando ainda a gravidade da situação que se coloca, nós também compartilhamos o entendimento que foi muito bem exposto, com toda a sabedoria pelo professor Zulfo, da questão da necessidade, sim, de metodologias, que no caso foram adotadas as curvas de aversão a risco. Elas existem, estão previstas, no entanto, até então, ficava aquela situação de que forma, em que momento, essa metodologia, que justamente visa prevenir que se chegue a um risco extremo como nós estamos enfrentados, deflagre ações concretas e providências eficientes no sentido de evitar um colapso, como aconteceu. No entanto, nós louvamos medidas de incentivo de redução de consumo, de racionalização, mas essas medidas têm que chegar no tempo certo para que realmente não se caminhem para uma situação mais drástica. Hoje, com base nesse suposto direito adquirido, existe, ao que nos parece, uma resistência e um preconceito de se adotar palavras como racionamento. Esse racionamento, em determinadas situações, ele é necessário. Nós temos que realmente, para evitar, adotar, para evitar um mal maior. Nós estamos tendo que lidar na região das bacias do BCJ com uma vazão primária de 3 metros cúbicos. Não entendemos, portanto, por que motivo, se existe, na verdade, uma resistência de se reduzir para a região metropolitana de São Paulo, para as vazões primárias também outorgadas pela portaria 12.13 de 2004. Mais que isso, ainda com essa alteração, essa defasagem continuou existindo, apesar das atuais reduções de retirada, ainda existe a possibilidade de retirada, por parte da região metropolitana de São Paulo, de valores maiores do que os autorizados na vazão primária. Enfatizando esse tratamento diferenciado, portanto, que tem sido dispensado às bacias envolvidas. Vou além. Se, por um lado, desde ontem, nós tivemos conhecimento ontem, na verdade, mas houve uma publicação de duas resoluções, a 335 e a 336, que são resoluções conjuntas, aprovadas pela ANA e pelo DAE, alguma informação publicada no dia, agora, 7 de março, é reconhecida, como bem colocado pelo Dr. Zhu, a necessidade de observância das curvas de aversão a risco. No entanto, passo seguinte, já no próximo artigo, diz que toda essa metodologia pode ser desconsiderada, se assim entender necessário, pelos órgãos gestores. Portanto, nós temos aí um confronto entre a técnica e a política. E, realmente, nessa situação, nos parece que, realmente, as bacias PCJ têm sofrido ônus desproporcionais, apesar de ser a bacia prioritária, em detrimento do abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Nós temos, apesar de existência de outros assuntos, nós temos verificadas as fotos, que são de conhecimento de todos que estão aqui presentes, que são justamente da região, e, realmente, do malabarismo que as empresas de saneamento têm feito, dos prejuízos, inclusive financeiros, com um tratamento mais gravoso para se atender a padrões de qualidade do abastecimento de água, o quanto as indústrias têm sido, também, penalizadas em várias situações. E, aí, nós temos, nesse conjunto de ações, mais uma questão que eu gostaria de chamar a atenção. Então, pela resolução 336, apesar do comunicado GTAG, que é o grupo de assessoramento, ter recomendado que a suspensão da análise das outorgas pleiteadas para as duas unidades de gerenciamento de recursos hídricos, URES 5 e 6, que são das bacias PCJ e das bacias... E da bacia do alto de ET, essa suspensão da outorga foi recomendada pelo GTAG, pelo esse comunicado 2, tanto em relação às águas superficiais, como em relação às águas subterrâneas. No entanto, essa resolução 335 acabou por, justamente, limitar essa suspensão das outorgas apenas para as bacias hidrográficas nas áreas dos rios Jaguari e Atibaia, que são os formadores do rio Piracicaba. Portanto, se trata de mais, pelo menos, dessa análise inicial que nós já tivemos, mais uma restrição que foi imposta apenas para as bacias PCJ. O que significa outorga? Significa que os pedidos que estão em andamento por indústrias, por outros empreendimentos, por hora, estão com as suas análises suspensas, enquanto perdurar esse período de estiagem, até que haja nova manifestação da ANA e do DAE. Tal restrição não foi imposta, como visto, para a ONG-6, também para a região metropolitana de São Paulo, que aí, realmente, o que mais nos causa, realmente, uma certa perplexidade, diante da situação, da situação não, da obrigação, da condição imposta na portaria de 2004, justamente de redução da dependência da região metropolitana de São Paulo, do sistema cantareira. Essa, qual redução nós estamos verificando até agora, que foi efetivamente implantada? Controle de perdas? Isso não é redução de dependência. Do nosso ponto de vista, a redução de dependência é, se tirava 31, tirava 37, 36, seja quanto for possível de se atender de forma progressiva. Isso não ocorreu. E isso tem que ser reivindicado maciçamente por toda a região, por todos os segmentos, por todas as instâncias técnicas, jurídicas, políticas, que isso seja implementado. Existem soluções. O conflito não é necessário. Ao contrário, a solidariedade é importante. Nós estamos na mesma região, nós compartilhamos, mas nós temos que cobrar que sejam adotadas soluções necessárias, especialmente para a região metropolitana de São Paulo, que tem sido politicamente tão forte nesse momento de crise, em relação a essa gestão do sistema cantareira, que utilizem essa força política para reivindicar a adoção das soluções já previstas nos planos de aproveitamento da macrometrópole, com essas alternativas de construção, para aumentar a capacidade de abastecimento da população de São Paulo, a continuidade, eventualmente, do seu crescimento, se assim for definido pelos órgãos políticos. Mas nós não podemos realmente admitir que não haja paridade de tratamento, que, mais uma vez, seja novamente, apesar de ser desejado um controle, o controle existe, e realmente essa situação tem demonstrado, nós precisamos realmente aprimorar os estudos, mas que tais restrições sejam impostas apenas para as bacias dos rios Piracicaba, Catuaria e do Jaim, especialmente do rio Piracicaba. Essas seriam algumas considerações que eu gostaria de fazer. E, realmente, nós temos regras técnicas que não podem simplesmente ser flexibilizadas em nome de interesses ou em nome de conveniências, porque, realmente, a consequência vai ser gravosa demais para todos os envolvidos, independente do lado ou da localidade em que se encontrem. O PCJ tem trabalhado na questão do desenvolvimento de um plano de contingência. No entanto, eu também acho importante destacar que eu acho que é relevante e necessário. No entanto, já em 2004, também existia uma condicionante de apresentação de plano de contingência, que, segundo dados técnicos da própria ANA, devem ser revistos sempre que necessários, e essa situação emergencial se revela, mais do que claro, como, realmente, um momento necessário de, realmente, de se aprimorar, não somente para a região metropolitana de São Paulo, mas também para a região do PCJ, porque elaborar um plano de contingência demanda estudos e demanda custos. Então, a questão é quem vai pagar mais uma vez essa conta. Nós precisamos da articulação de todos, a movimentação, todos, reforço novamente, é necessária. É tempo, realmente, como diz a doutora Sandra, de conhecer, discutir e buscar soluções efetivas. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigado.